Essa é a espécie Fenocopilus palmarum, ou saíra da coroa preta. É uma espécie localizada na República Dominicana e no Haiti. Possui 18 centímetros de comprimento. Sua alimentação é um misto de sementes, frutas e insetos. Em uma espécie localizada na República Dominicana e no Haiti. Em uma espécie localizada na República Dominicana. Apoie a famosa gestão de mente. Em uma espécie localizada na República Dominicana. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.